Muito bem, nós estamos aqui na Avenida Senador Alexandre Costa, um dos principais corredores de trânsito de Caxias e está acontecendo aqui o drive-thru, temos aqui uma tenda instalada para receber aqui as pessoas que deixaram de vacinar seus animais no período aí do mês de outubro. Nathanael, o chamamento é até que horas vocês vão estar por aqui fazendo esse trabalho, né? Nós vamos estar até às 17 horas, tá certo? No ar, 5 da tarde. E nós estamos aguardando aquele cidadão, dona de casa que não conseguiu vacinar seu animal de estimação, cão ou gato, trazer para cá e até esse horário nós vamos estar disponível para fazer esse serviço aqui. Quais são os locais hoje, né? Hoje nós temos aqui na Avenida Senador Alexandre Costa, nós temos lá na Senador Claudomir Cardoso, mudou, em frente ao Saai, pronto, vai estar. Na Avenida Santos Dumont, em frente ao UBS, tá Avenida Santos Dumont. Em frente ao UBS do Antenoviana, né? Antenoviana e em frente ao UBS do Campo de Belém na Avenida Walter Brito. Então, você hoje é o nosso convidado para fazer parte desse trabalho, trazendo o seu animal para ser vacinado. Muito bem. Muito obrigado, Nathanael. Vou mostrar aqui a tenda que foi instalada. Olha só. Estamos aqui exatamente na Avenida Senador Alexandre Costa. E aqui tem a tenda e os profissionais. Nathanael já está por aqui e daqui a pouco mais profissionais vão estar também aqui. Você pode chegar com o seu veículo, trazendo o seu animal, cão ou gato, para fazer aí, receber a vacinação anti-rápido. Que é a vacinação contra a raiva de cães e gatos que está acontecendo. Não apenas aqui na Avenida Senador Alexandre Costa, mas também na Avenida Santos Dumont, ali em frente ao UBS do Antenoviana. Lá no Cangalheiro, na realidade na Volta Redonda, ali em frente à ETA do SAAI, a ETA da Volta Redonda. Lá na Avenida Walter Brito, também lá no Campo de Belém, ao lado da UBS. Então são alguns pontos que a UVZ, Unidade de Vigilância em Zoonoses, está disponibilizando por meio da Secretaria de Saúde para que a campanha de vacinação contra a raiva de cães e gatos seja realizada no município de Caxias.